Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje galera, eu acho que depois de muito tempo, mais um box no canal, eu acho que eu fiz dois ou três unbox no canal. Que foi do PS4, do Xbox One e da placa de captura. Eu acho que depois eu não fiz mais nada. Então hoje, nós vamos fazer um outro unbox que foi concebido pelo sistema de troca garantida na Flow Games. A gente vai lá, leva o console, ele avalia e vê o que dá para ser feito. Lembrando que o link da página dele vai estar na descrição. O link de tudo o que vocês precisarem saber dele vai estar na descrição. A partir de hoje, tudo o que vocês quiserem. Eles estão entregando o sistema de mercado livre, PagSeguro. Uma compra totalmente garantida galera. Então vale a pena vocês irem lá, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Dá um olhar aqui. Opa, para cá. Aqui? Cara, eu estou aqui. Não, aqui? Olha lá galera. Estamos aqui. Com o Xbox S galera. Isso mesmo. Pegamos lá na Flow Games. E ele é o bundle. Bundle, né? O bundle que fala, né? O bundle, o contrabando. Que é no sistema aí de vocês. Estão vendo aí que é do Minecraft. Cara, muito bacana isso daí, ó. Completamente aí, ó. Decorado aí o sistema do Minecraft. Deixa eu ver o que tem aqui para mim. Ver se pode mostrar. Aqui, ó. É o espaço de liga e desliga dele, tá? Está mostrando aqui para vocês. Espaço. Liga e desliga. Tal. Essas coisas. Galera. Valeu, Diego. Valeu aí, cara. Olha só. É o sistema do jogo aí. É com todas as DLCs, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir essa bagaça aqui, galera. Vamos abrir. Ó, tem para o... Olha só, galera. Ele é... Player and Wear? Ou deve ser... Sei lá, cara. Está aqui, ó. Windows. E para Xbox também, cara. Full game. Tem todos os códigos aqui. Eu não vou mostrar. Né? Porque... Você está ligado, né? Se eu mostrar esse negócio aí, complica. Tem todos os códigos. É digital, tá? Caraca, velho. Muito bacana isso aí. Vamos lá. Agora vamos na parte aqui. Opa. Tem uma parte lateral aqui. Que está bem complicado, cara. Ele é totalmente aqui, ó. Tudo justinho aqui. Ele é todo justo aqui, ó. Olha só, velho. Olha a caixinha. Vocês podem ver. Ele é o... Olha, galera. Tá mostrando aí. Temos o... Ah, no caso. Filha Duracell. Tá? Nossa, velho. Dá uma olhada. Controle. Tá? Essa parte aqui, galera. Vocês estão vendo aqui. Olha que eu estou passando o dedo aqui. Ela é meio áspera. Ela não é lisa, tá? Eu acho que é para uma pegada melhor. Cara. Mano, eu vou colocar aqui. Depois eu vou organizar aqui. Que eu vou estar ligando ele já, né? O cabo HDMI. Tá? Ó. O cabo HDMI. E nós temos mais aqui. A caixa esvaziou. A fonte, galera. Dá uma olhada aqui agora. Como ele tem a fonte. Eu vou colocar aqui no chão. Tá? Como ele tem um sistema de fonte interna agora. Ele não é mais aquela fonte grande. Então, aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Cara, mas eu vou precisar adaptar esse negócio aqui, cara. Como é que eu vou ligar isso aqui? Eu tenho que ver isso aqui. Como que funciona isso daqui? Ele tem uma bateria aqui, ó. Depois eu tenho que ver. Não veio a peça aqui, mas depois... Eu tenho que ver o que dá para ser feito aqui, cara. Mas vamos lá. Agora, vamos... Opa. O console, galera. Lembrando que, cara... Tudo garantia Fall Games aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu soltar certinho aqui, galera. Porque... Beleza. Vamos soltar mais... Opa. Acho que abri ele de ponta cabeça, velho. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, galera. Vocês vão ver primeiro que eu. Vou ver pela câmera aqui. Estão vendo? Olha só, velho. Bonito. Tá? Ele tem um sistema aqui, ó. Tem USB aqui atrás. Duas saídas USB. Uma, duas aqui. HDMI. Entrada de energia. E tal. Galera, bem mais pequeno do que o Xbox convencional. Tem também uma entrada USB aqui na frente. Tá? E ele é pesado pra caramba, velho. Mas tá aí, ó. Completamente aí, ó. Tamanho do mundo. Vamos dizer que ele é bem compacto. Bem menor do que a gente esperava. Mas tá aí, galera. Então, a partir de hoje, se você quiser algum jogo, alguma coisa, clica aí na descrição aí que vocês vão ver tudo que vocês precisam saber sobre Diego, da Flow Games. Então basta clicar no link e curtir também a página dele. Seguir e tal no Twitter, no Instagram. Não sei se ele tem Twitter, mas no Instagram. Segue ele no Instagram pra não perder nenhuma novidade, galera. Garantia, Flow Games. Tamo junto, é nóis. E, mano, valeu aí pelo apoio. Tamo junto, é nóis.